A CIDADE NO BRASIL Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. E a partir de agora, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isto mesmo! Neste vídeo a gente vai falar muito sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e ABC. Uma polêmica muito grande com relação à situação de preço dos ingressos. Ontem a gente teve uma reunião muito importante envolvendo os clubes brasileiros acerca da nova Liga Brasileira, que tem tudo para sair em 2024. E a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama. O Vasco aí formalizando propostas para atletas aí de renome no futebol sul-americano. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para nos conceder um voto de confiança, se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Antes de adentrar nos assuntos, deixa eu mandar um recado aqui para o portal UOL. Eu quero cobrar de vocês respeito à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. O senhor Renato Maurício Prado e o senhor Mauro César, lá no UOL, disseram aí que está certo que vai ser Flamengo e Fluminense a decisão do campeonato estadual. Cuidado, porque é um jogo de 180 minutos. Esse é o jornalismo de merda que a gente tem no nosso país. imparcialidade, zero. Então vamos respeitar aí 25 milhões de torcedores do Vasco, porque ainda tem 90 minutos ainda pela frente. Dito isto, o Vasco vira a chave e agora pensa na equipe do ABC. O ABC que está fazendo aí uma campanha extraordinária na Copa do Nordeste, ocupa aí a segunda colocação no Grupo B. E o Vasco da Gama precisa vencer de qualquer jeito e de qualquer forma esse jogo em São Januário na próxima quinta-feira. Mais de 15 mil ingressos já vendidos, uma polêmica muito grande. Várias críticas aí com relação ao preço do ingresso. O ingresso custando mais barato aí 120 reais e realmente fica complicado aí. O ABC que vem com quatro desfalques para este jogo e o nosso treinador Maurício Barbieri deverá fazer duas substituições na equipe do Vasco. A primeira é o Ivan aí na entrada do Léo Jardim. Isto deve se concretizar e a gente deve ter a entrada aí do Marlon Gomes na equipe titular do Vasco da Gama. Ele que deixou muito claro que o Marlon Gomes ainda não é titular por conta aí da lesão que ele teve recentemente, certo? Então vamos ficar na torcida para que dê tudo certo. E ontem a gente teve uma reunião muito importante entre os dois blocos aí do futebol brasileiro. De um lado a Liga Brasileira, né? Do outro lado ali a Liga Forte. Os clubes se uniram ali para chegar num denominador comum com relação à divisão da cota aí de TV para essa Liga que promete em 2024. Revolucionar totalmente o futebol brasileiro. Vai ser uma injeção aí de grana no futebol brasileiro. E o seguinte, agora a gente fala sobre a questão aí de reforços. O Vasco está correndo contra o tempo aí até o dia 3 de abril para poder fazer contratações. O Vasco está com 22 milhões de reais para poder fazer investimentos. E a solução que o Paulo Brax encontrou foi em jogadores sul-americanos. Ontem o Vasco da Gama fez uma sondagem aí, uma proposta junto ao Petralha, presidente lá do Atlético Paranaense com relação à situação de Augustin Canóbio, jogador aí do Atlético, que é um jovem talento aí. O Vasco pretende avançar aí nas negociações no próximo dia. O Vasco também enviou uma contra-proposta lá para o abaldo do defensor do Uruguai. E isso é uma posição oficial. O presidente do defensor estuda a proposta aí do Vasco da Gama. E a princípio, né, vai sair negócio. Então o Vasco tem uma grande possibilidade de fazer anúncios aí na próxima semana, já na segunda-feira. Bom, com relação à situação do Camisa 10, que é a posição mais badalada, mais cobrada aí. O Vasco trabalha com duas vertentes aí. O Vasco tenta Bruno Zappelli. É uma negociação muito difícil para essa janela, porque envolve muita grana. É cerca de 3 milhões e meio aí de dólares que está pedindo. Porém, o Vasco da Gama trabalha aí com uma segunda opção, que se chama aí o Matias Rojas. O Vasco tem muito interesse aí no Matias Rojas para poder ser esse Camisa 10 aí de forma provisória. Vários jogadores foram oferecidos aí para o Vasco. O próprio Acosta, né, foi oferecido ao Vasco, que joga lá nos Estados Unidos, que também teve passagem pelo Boca Juniors. E para falar aqui sobre a situação de volante, a gente falou do Boca. O Vasco também demonstra interesse aí no volante. Gorman Capuzano, né? O Vasco já fez uma proposta aí de 400 mil dólares pelo empréstimo do jogador. Cara, 2 milhões e meio de reais pelo empréstimo de um ano desse atleta aí. O Vasco quer fazer essa situação, sacramentar. Ele que está lá no Futebol Tour, não vai renovar lá nos próximos dias aí. Esse colombiano que joga muita bola. Então, aos poucos, o Vasco está aí simplesmente se reforçando para ter uma equipe forte para poder brigar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.